Mike Lian Os devotos do divino Vão abrir sua morada Para a bandeira do menino Ser bebida, ser louvada Deus o salve e se devolve Ele as move em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja plata Que essa casa seja santa E o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três ex-fagos Seguirá estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias O estandar que vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Aqui é meu país Nos seios da minha mãe Nos olhos da perdi Na lua, na invernada As trilha, as estradas E veias que vão do céu Almoço a mim Aqui é meu país E botas E botas A vassouria De aras E saci Violas Cantando glória Vitórias Poderes E desafios No peito Esse meu Brasil Aqui é meu país É meu país É meu país Então já em sexto lugar, o disco mais vendido. Você é um violeiro de primeira linha. Que barato. Olha, esse disco que dedicando esse disco pra você. Ah, muito obrigado. Com carinho. Defendendo a tradição. Parabéns. Tchau, daqui a pouco vocês voltam. Mais uma vez, parabéns. Que barato. Rapaz, como caiu direitinho a música na voz deles, hein? Eles são o máximo, rapaz. Dois garotos, quatorze, quinze anos. Eita, você tá falando que esse país é o país da música? Essa é a índole do povo brasileiro, é a música.